Salve comandantes, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu mostro como fazer a integração do novo PMDG 737 para o Flight Simulator 2020 com o Simbrief. Rola a venda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal FLX Brasil Simulação de Voo, nessa sequência de vídeos que estamos fazendo sobre o novo PMDG para o Flight Simulator 2020. Esse em especial, muito pedido por vocês como fazer a integração do Simbrief com este avião, uma vez que a gente não tem o tablet como a gente tem lá no Prepared. Tem um jeito de fazer e aqui vale uma observação, provavelmente isso não deve ser definitivo, pois assim que a PMDG soltar o tablet aqui deles, que eles estão criando um novo tablet de funções aqui para o PMDG, e aí acho que a gente vai ficar com um negócio bem legal, A integração deve ficar automática, mas por hora o jeito de fazer isso é um pouquinho diferente, nada que dá muita dor de cabeça, mas se você não fez nenhuma vez pode ficar com um pouco de dúvida. Estamos aqui na pista de Cuiabá e vamos fazer uma simulação de um voo para São Paulo. Então, se você pegar aqui o Simbrief, já tem esse voo colocado aqui na tela, Cuiabá, voo 1, 2, 3, 4, brincadeira, para São Paulo. O Simbrief, assim que você gerar o plano de voo, lá no finalzinho, ele tem essa página aqui, onde você pode baixar para qualquer add-on, mas você deve procurar o PMDG Flight Plan e o PMDG Wind Uplink, esses dois arquivos aqui. Pode fazer o download dos dois, download do primeiro, faça o primeiro, e download do segundo também, que é o Uplink, que é o arquivo WX. Ambos os arquivos vão cair na sua pasta Downloads, naturalmente vai cair lá. Abre aqui o Windows Explorer e vai lá dentro de onde você instalou da pasta de instalação do seu Flight Simulator. Atenção para esse detalhe, galera. Quando vocês estão fazendo a instalação do Flight, se você não mudar nada, ele vai te jogar lá dentro de AppData, dentro do C2. Uma pasta cheia de caracteres, tá? O meu Flight Simulator eu instalei no NVMe, que eu tenho exclusivo para os simuladores, tá? Então, atenção, vá para onde você instalou o seu Flight Simulator. Mas dentro da pasta do Flight Simulator, o que você vai ter é isso aqui, ó. Você vai ter a Community, você vai ter a Cache, Ival, se você instalou Ival, Official, vai ter. E SDK, caso você tenha instalado o SDK, tá? Vai dentro da pasta Comunidade, rola lá embaixo, até você achar o PMDG Aircraft 737. Dois cliques aqui. Essa é a pasta padrão, tá? E você vai clicar agora em Config. Dentro da pasta Config, duas subpastas são importantes. A primeira é essa aqui, ó. WX. E essa aqui, ó. Flight Plan. Essas duas pastas aqui, são as pastas onde a gente vai colocar os arquivos que a gente fez o download agora há pouquinho. E aí eu vou abrir aqui, ó. Uma segunda. Tela de Windows Explorer. Vou clicar em Downloads. Vou pegar esses dois arquivos aqui. Ctrl X. Vai recortar. Posso fechar. Vou colar ele aqui, rapidinho, pra ficar fácil de eu visualizar os dois. Eles estão aqui nessa pasta, mas não aqui, que eles precisam estar. O RTE, o arquivo RTE, você vai arrastar, ó, movendo mesmo, ó, para Flight Plans. Tá? Vou mover, ó. Flight Plans. E o WX, você vai mover para WX. Vou pra cá, ó. Beleza. Você vai ver aqui dentro de Flight Plans, ó. Eu tenho alguns já, ó, que eu já coloquei aqui. Assim como o WX também. Não importa. O formato é sempre esse aqui, né? Departure and Arrival. Pode fechar isso aqui já. Não precisa mais se preocupar. Pode abaixar. Agora, o detalhe é o seguinte. Se você vier dentro do avião e tentar fazer o uplink agora. Ó, como é que vai aparecer, ó. Position Init. Route. Eu quero fazer aqui, ó. S, B, C, Y. Cadê o Y? Tá aqui. Para S, B, São Paulo, ó. Eu vou clicar aqui em Route. Invalid Entry. Ó, ele não pegou, tá? Se eu clicar aqui em Request, ó. Tem três planos lá dentro. Cadê o meu plano, ó? Ele não tá fazendo a leitura do plano que eu acabei de colocar. Ele tá pegando os planos que já estavam lá. E aí que tá o macete. Não funciona com o avião já dentro do Flight Simulator. Então, o que você precisa fazer agora, ó. É sair. Não é do simulador. Você vai sair do voo apenas. E aparecer novamente no mesmo lugar, ó. Definir. Tá? Pilotar. Pronto. Carregamos de novo o voo. E o que que tá de diferente agora? Estamos no mesmo lugar e tudo mais. Vamos lá fazer de novo, ó. Então, FMC. Position Init. Nós já estamos com o Inercial feito. O avião apareceu funcionando, né? Route. Ó, Request Flight Plan. Clico. Agora tem quatro, ó. Porque ele fez a leitura daquele outro que a gente carregou. Você pode escolher aqui, ó. Qual deles você vai querer? É o CY. É o último, tá vendo? São Paulo, ó. Clico nele. Ele te mostra, ó. 718 Nautical Miles. Origem, ó. Serra Bravo, Charlie Yank. Para Serra Bravo, Sierra Papá. Selecionar. Request, ó. Ele já está fazendo, ó. Toda vez que ele tem esse quadradinho aqui, ó. Que ele está fazendo o Request. Ele está fazendo o Download disso. Espera. Ó, mensagem. Root Uplink Ready. Ou seja, já fez o Uplink. Agora eu vou clicar em Load, que é carregar, ó. Root Uplink Loading. Ó, não tem ainda a rota aqui. Ela vai aparecer depois. Espera sempre assumir a mensagem, ó. Ó lá. Root Data Uplink. Activate. Vou clicar em Activate e Executar. Temos a rota agora, aqui no nosso MFD. Vamos confirmar? Ó, Plan. Vou dar um zoom aqui, bem bastante zoom, ó. Para a gente ver o que fizemos aqui, ó. Olha lá. Estou no máximo de zoom aqui, ó. Vou clicar em Map. Aqui ele não vai mostrar mais, ó. Está muito longe de São Paulo. Mas temos aqui, ó. Se você checar o Legs aqui, ó. Olha lá. Temos aqui os pontos colocados, conforme a rota. Vamos ver se era isso mesmo? Então, só esses três pontos. Vamos ver se deu certo. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Olha lá, ó. Ele não põe a Seed, né. Ele coloca, ó. O Povni, o Vamik e o Utilote. Ele só não põe a Star e a Seed, ó. Então, esses três, ó. Povni, Vamik e Utilote. Olha lá. Povni, Vamik e Utilote. Então, ele vem para cá. Então, se tiver a Aerovia. Que aqui não tinha Aerovia, no caso. O exemplo que eu peguei não tinha Aerovia. Mas ele colocaria a Aerovia, colocaria a entrada e saída da Aerovia. Ele só não vai colocar os procedimentos. E agora você pode clicar aqui em Departure e escolher, de acordo com pista, saída e tudo mais. Legal, né? Então, é assim que a gente faz o Uplink de rota. Agora, outra coisa que eu quero mostrar é como fazer o Uplink da parte de ventos. Porque durante a descida, é importante que você configure o FMC do Boeing para que ele conheça os ventos das camadas que ele vai cruzar. Certo? Para fazer isso, a gente vai usar, ó. Eu vou voltar aqui para o menu principal. Dentro da FMC, você já está em voo, ó, comandante. Pensa que você já está em voo. Para fazer isso, é importante que a gente, como o avião aqui não está preparado, é importante que a gente fale qual é o nível de voo. Se não, ele não faz isso lá. Então, você vai clicar aqui em Cruising e vamos imaginar que a gente está indo para São Paulo no nível 370, tá? Só para fins de demonstração. Então, a gente está indo no 370. Com essa informação aqui, mais a rota ali, mesmo que ela esteja incompleta, só para fins de eu mostrar para vocês aonde que você vai fazer o download dos ventos. Você deve clicar aqui em Descent, que normalmente tem a ver com a descida. Em Forecast, você vai clicar aqui em Forequest. E Request Descent Winds. Se você fizer isso muito longe da descida, pode ser que quando você já estiver fazendo a descida, imagina um voo longo, sei lá, de 4 horas, que esses ventos já estejam tudo diferentes. Aí você precisa pegar o arquivo de ventos e copiar ele lá de novo por cima. Mas aqui no nosso caso para fins de demonstração, eu vou clicar em Request. Ele vai pensar enquanto ele está com esse quadradinho, porque ele está pensando. Aí ele vai te mostrar que ele fez o download disso, lá do arquivo que nós jogamos. Olha lá, Forecast Uplink, Ready. Load, que é carregar. Carregar. Clique em Load para carregar os ventos. Pronto. E ele te mostra os ventos aqui da nossa descida. A gente está no 370, olha que a gente passar no 25, está vendo? 270 com 29, 15 mil é 232 com 15, 6 mil é 344 com 1 nó. Diz, se eu não gostei disso aqui, eu não acho que é isso. Você pode vir aqui e apertar Erase. Ele vai apagar e fica tudo zerado. E aí você pode imputar isso manualmente. Se você concordar com o que veio lá do arquivo, você vai clicar agora em Executar. Pronto. E agora os ventos já estão aparecendo aqui no nosso Active Descent Forecast. Bem massa, né? Então a diferença, a diferença não. O detalhe é que você não deve colocar os arquivos lá com o avião aqui já dentro do simulador. Ele não fará a leitura. Ele precisa carregar o avião, não é o simulador, carregar o avião com os arquivos lá na respectiva pasta. Certo? Se ficar alguma dúvida, não esquece, use os comentários aqui para a gente ir matando essas panes aí. Mas não tem muito segredo. Use as pastas que eu mostrei dentro da instalação do seu Flight Simulator e coloque os dois respectivos arquivos nas suas respectivas pastas. Carregue o voo e é só diversão. E se o vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece. Deixa um like no vídeo aqui que ajuda bastante a gente. Inscreva-se no canal também se não for inscrito. Forte abraço a todos vocês, comandantes. Até o próximo vídeo.